Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Peço a vocês para se inscrever no canal, deixar aquele comentário, sugestão de vídeo, curtir, tá bom? Bom gente, a Florzinha ainda está com raiva do papai. Ela já está há dois dias sem falar com o papai Zé Felipe. E Virgínia ainda continua em São Paulo. Ainda não foi encontrar com as Marias. Então, vamos para o vídeo. Saindo agora do shopping, vim comprar umas roupas. Uma roupa não, uma roupa para as Marias, que elas têm um aniversário para aí. Estava sem roupa para ir no aniversário. Eu aproveitei comprar uma calcinha também que eu estava precisando. É isso. E olha quem veio para São Paulo me atender. Eu estou sempre aqui em São Paulo também, né? É, ele tem uma clínica aqui em São Paulo. É, mas a gente veio especial, especialmente para te atender. Por aqui, ó. Aqui, mas eu vou mudar a gata, mas eu vou mudar as gatas. Apliquei a rapa aqui também. A técnica S, com Ufmax, com Steam. Mais tarde, uma coisa que eu vou fazer também, Virgínia. Além de explicar para os pacientes que é a técnica S, eu vou começar a explicar para os médicos também. Que vai ter cursos de treinamento da técnica S. Comigo e com o Dr. Carlos Almeida. Chique. Gente, a técnica S deixa o bumbum assim, amor. Arrasou. E eu estou aqui. Fazendo a técnica S. Então, mas você vai fazer isso mais tarde no seu story? Vou. Hoje. Então, ó. Vou deixar aqui. Vamos marcar o horário? O que fica mais fácil? Sete horas. Sete horas, então. Para quem quiser aprender sobre a técnica S. Eu quero ver o que o rato vai fazer. A técnica S na bumbum. Amor, vou dar uma entenada. Eu quero você daqui, ó. O povo não vai entender nada, entendeu? Vai ser assim. E saindo aqui da clínica do Dr. Alessandro. E indo. Cuidado da cabeça. A mamãe vinha dele. Como ele está gordinho. Olha o olho. Olha o olho. Olha o look dele. Oh, meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Meu Deus. É um peixinho que já acorda na água. É um peixinho que já acorda na água, é? É. Já é água. É. Estão bem? Papai vai tomar um café. E ir tomar as marias? Entrar com as marias? Bom dia, viu? Oi. Até agora. Ei. Ei. Até agora você está de mal de mim? Como que é? Eu quero essa. Você quer essa? Sim. Tá bom. Então bora. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar, lá no alto, lá no céu. Como que é? A letra? Canta. Zé, bom dia, meu príncipe. Bom dia, lindo. Oi, papai. Bom dia, bonitão. Que Deus abençoe seu dia, pai. É. Bom dia. Bom dia, meu gostoso. Bom dia pra você. Um dia abençoado. Tá? Que Deus te abençoe, pai. Bom dia. Oi, gente. Vai, joga mais, Flo. A cara. Pronto. Agora, gente, ela aprendeu. Acabou. Calma aí, que tem que vir com a titia. Calma. E chuva. Princesa. Ei, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vovó. Bença. Dá bença, vovó. Deus te abençoe, minha princesa. Eu te amo. Bom dia pra todo mundo. Bom dia, tia Rê Rê. Bom dia, vovó. Dá bença, vovó. Ai, beijada, vovó. O que foi que você tá com essa carinha triste? O que que foi? Eu perdi o tablet. Você perdeu o tablet? Eu tava falando mais pra você. Sério? Vem cá, deixa eu, vovó, perguntar uma coisa. Mas você foi. Aquela ali já foi pra mesa do café. Não é, besta? Esperta. Vem tomar café, depois a gente vai. Você tá de fraco. Flo, Flo. O que que você vai comer? Bolo? Ela veio de lá pra cá, já vem pra cá. Tá vendo assim, ó. Não tem que comer. Olha lá, ó. Já traz comida, gente. Olha aí. Cadê o príncipezinho da vovó? Quem é o menininho mais lindo da vovó? Quem é? É o príncipezinho lindo? E é o poderoso de Sefãozinho? Tá conversando com a vovó? Eu quero conversar com você, vovó. Eu quero fazer uma reclamação, Davi. Oxe, eu quero fazer... Tá conversando direitinho agora. Eu preciso fazer tudo pra você, vovó. Eu preciso. Cadê o menininho da vovó? Cadê? Quem é o menininho mais gostoso? Quem é? Quem é? Gente, olha que coisa mais linda. Meu amor, você é o amor da minha vida. Minha irmã, gostoso. Gordoso. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até a qualquer momento. Né? Se você gosta desse tipo de conteúdo. De assistir o dia a dia da Maria Liz. Da Maria Flor. Da Virgínia. Do Zé Felipe. Da Margara. Da Polly. Né? Se inscreva no canal. Pra você não perder nenhum dos stories. Porque eu posto aqui todos os dias. Tá bom, gente? E é isso. Deixa aquele like. Aquele comentário. E se inscreva no canal. Beijinhos. E ativa o sininho de notificação. Pra não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação. 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 Obrigado.